Do jeito que ela vem descendo Vai descendo e rebolando Do jeito que ela vem dormindo Faz a solteira até o chão Do jeito que ela vem descendo Do jeito que ela vem subindo Mostra a habilidade novinha evoluindo Pra quem não sabe a dançar Aprendeu do jeito lindo Do jeito que ela vem descendo Do jeito que ela vem subindo Mostra a habilidade novinha evoluindo Pra quem não sabe a dançar Aprendeu do jeito lindo Se preparou, barriga saradinha Cinturinha definida fininha Medo na boca, sapequinha danadinha Vizinho no umbigo, tá toda empinadinha Tá tudo no corpo, borboleta ou fadinha Toda perfumada, verdadeira bonequinha Vai rebolando, desse jeito ela conquista Desce até o chão, a mais sensual da pista Do jeito que ela vem descendo Do jeito que ela vem subindo Mostra a habilidade novinha evoluindo Pra quem não sabe a dançar Aprendeu do jeito lindo Do jeito que ela vem descendo Do jeito que ela vem subindo Mostra a habilidade novinha evoluindo Pra quem não sabe a dançar Aprendeu do jeito lindo Do jeito que ela vem descendo Vai descendo e rebolando Do jeito que ela vem subindo